Tudo bem? Hoje estou aqui com o Thiago, meu irmão, ele é o dono do blog Tem um Tigre no Cinema, ele faz resenhas de filmes, hoje é o dia 18 de Veda, dia de convidados, e a gente veio fazer uma resenha dupla então, do Lee e Vi, hoje é do quadrinho do Gema Bovary, que também virou o filme o Gema Bovary em 2014, né Flam? Isso, chegando nos cinemas aí faz umas duas semanas, provavelmente quando você vê esse vídeo ele já está fora de cartaz. Jura? Se você mora em São Paulo, nas grandes capitais, você talvez encontre em cinemas mais estritos, aqui em São Paulo talvez eu se encontre ainda ali na Reserva Cultural, nos cinemas da Augusta, mas é que a Mari Filmes que está distribuindo é uma produtora independente pequena, tem que contar aí com os blockbusters, ainda está na época do Missão Inclusive 5, é bem provável que você ache nos cinemas, principalmente dependendo de onde você vê, eu sei que ele teve um lançamento limitado, a São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, outros estados, eu nem fiquei sabendo que o filme foi lançado. Eu achei que tivesse sido só esse mesmo mesmo, que eu não sou... Assim, ele ainda deve estar encartado, sim, mas assim, não em grande circuito, você não vai achar no cinema desse filme dificilmente, vai ter que achar em cinemas de rua, então procure aqui em São Paulo o Sim Reserva Cultural, o Belas Artes lá na Consolação, talvez o Cine Sesc ali, naquela região da Paulista. E o filme, ele é... como é que é a produção inglesa e... É, franco-inglesa, então tem... exatamente porque até mistura essas línguas, né? A diretora Ana Fontane, ela é francesa, ela dirigiu Coco antes de Chanel, e é o filme mais conhecido dela, assim, inclusive nos grandes circuitos. Bem, o Jean Bovary, ele é um quadrinho aqui da Posse Simons, que inclusive eu não tinha muita certeza, mas é a Rosemary Elizabeth Posse Simons. É mais fácil. É, que é da... ela nasceu na Inglaterra. O que ela faz aqui é um tipo de reimaginação do Madame Bovary. A personagem principal tem o mesmo nome, ela se casa com um homem chamado Bovary, e vai seguir, e a história dela, impressionantemente, vai seguir a mesma história da Madame Bovary em si. Ela se casa com esse Charles Bovary, e eles decidem se mudar pra uma região ali da França, que é a mesma região em que o Flaubert teria escrito Madame Bovary. É, Normandia, na França. Exato. Bem, o quadrinho, ele vai seguir mais ou menos a mesma história dos dois, eles, pelo que eu entendi ali, eu só comecei a ler Madame Bovary mesmo agora, eu tô no primeiro quarto, é basicamente muito igual. Não tem tantas diferenças ao livro. A Jean Bovary é uma moça que se casou, daí ela vai ter uma hora que ela vai ficar um pouco mais entediada, ela vai se fatuar com o casamento, e vai arranjar um amante da Normandia. Depois disso, ela vai ter mais algumas complicações na vida, vai ter complicações com crédito, complicações com dinheiro, porque ela tá gastando muito. E vai continuar a sua história dos amantes até... até uma coisa um pouco mais trágica. Falando da arte do quadrinho em si, ele é muito, muito recheado de texto. Então, como eu comentei no outro vídeo, os quadrinhos dele em si não são pra representação, eles são mais pra ilustrar o que tá acontecendo no texto. Então, a diferença que eu vejo quando um quadrinho realmente... Isso não é comum nem nos quadrinhos europeus. As bandas desenhadas, você pode pegar qualquer coisa de... eles são bem visuais, assim, é muito difícil. Eu não lembro de ter visto um quadrinho francês desse jeito. E o francês, ou o alemão, o inglês, ou o português que seja, italiano, eles não têm esse costume. Então, a impressão que eu tenho é que ela fez... baseado no quadrinho, né? É que ela resolveu ilustrar a história que ela tá descrescendo, que é a pós-e-simons aí, o Simons tá fazendo. Então, parece mais um mesmo com um roteiro. Então, tem... É o texto fora, assim, fora aí das caixas, né? Fora dos balões, é uma coisa muito... Pra quem é fã de quadrinhos, sabe, né? É muito incomum. É, e é bastante isso. Geralmente, é isso. Tem um texto bem grande, daí o quadrinho tá seguindo ele. E realmente me ficou parecendo essa coisa de uma ilustração mesmo. São poucos os... as páginas que são inteiramente de quadrinho. Bem, o desenho, ele é... é um desenho legal, até gostei da arte dele. Tem um jeito interessante, um traço interessante. É, o que eu tô... O que eu me senti muito incômodo é que ela resolve entochar muita coisa, muita informação numa página só. Então, o desenho dela é bonito, assim, mas nessa página aí que ele tá... que o Felipe tá mostrando, por exemplo, tem 20 quadros aí dentro de uma... dentro de uma... na diagramação dentro de um... de um formato... não é americano, ele é um pouquinho mais fino, acho que eu... é... nem poderia dizer qual que é esse formato. Não é o formato americano do tipo dos quadrinhos comics, mas... enfim, muita informação pra... pro que a gente tá vendo, né? Então, tudo muito entochado, né? Como eu gosto de quadrinhos também, eu assim, pelo menos ele ia... ele ia bastante quando eu era um pouco mais jovem, dá pra entender. Eu sou designer também, isso, inclusive, me incomodou um pouco. E o quadrinho dela, em si, a arte, ela chega... é simples, é sempre muito baseada nos personagens, mas uma coisa que eu reparei, eu só não confirmei, porque eu não cheguei a pesquisar isso direito na internet, mas tem muitas... muitos quadros, muitas cenas, assim, em que me parece que... quando ela... ou esse aqui, principalmente aqui o personagem, tá vendo? Parece que ela pegou de filmes, e ela... a posição dos personagens, ela redesenhou, ou de filmes, ou de quadros. Eu tenho essa impressão de que eu já vi muitos quadros com... com o posicionamento dos personagens, tá vendo esse jeitão dela aqui? O jeitão da personagem que... É de uma Vênus, aquela Vênus de... a enunciação da Vênus, isso. Isso, todos os... vários quadrinhos, eu tenho essa... fiquei com essa impressão de que, de alguma maneira, eu o vi representado em obras de arte. Sim, isso aqui parece... essa que você acabou de mostrar, é uma figura, assim, de Maria bem clássica também, né? Segurando o menino Jesus. É porque todos os posicionamentos dos personagens sempre são uma coisa bem... Lembro. É bem lembrado. Mas eu não posso... É, eu posso dizer com certeza se ela realmente foi atrás de específicos. Bem, tem também um personagem aqui no... na história do quadrinho, que eu esqueci o nome dele agora, do padeiro. Marten. É, o Marten. Que ele tá vendo essa história toda de plano de fundo, ele tem uma padaria, então quando os Bovary se mudam pra... ali pra França, ali na região que ele tá trabalhando, que ele mora, ele é vizinho deles, ele é obcecado com... com essa história dela se chamar Emma Bovary, do romance francês que ele adora, e ele fica vendo essa relação entre a vida dela e da... não, a gema e da Emma vai morrer. Bom, o Marten, ele não é o protagonista da história, mas ele é como... como eu escrevi, ele é... ele representa o que nós somos. Tem em determinada hora que deve ser igual ao quadrinho que ele rouba o diário da gema. Sim. E não é porque ele é enxerido, mas é que é mais é porque ele... ele se representa como esse eleitor que nós somos, né? Então ele é apaixonado pela gema, assim, sexualmente também, porque ela é uma mulher muito atraente, no filme ela é interpretada pela Gemata, então tem uma mulher linda, uma inglesa linda, e ali ele sente até um certo ciúme, mas não é o ciúme assim como você sentiria da sua namorada, da sua namorada, ele sofre com ela. Então ele rouba o diário não por ser enxerido, mas porque ele quer participar mais daquela história que ele achou tão fascinante. E tão... cheia de paralelos aí com a Madame Bovary. Falando do... então do quadrinho, do geral, ele tem certa coisa interessante, mas o que eu achei é que quando você transporta a Madame Bovary para os dias atuais, ele perde muito da força da trama dele, do mote. Porque é uma coisa você falar, tem aquela moça lá do século... 19. 19, que está presa agora no casamento, que ela não... que ela uma vez idealizou e que agora não é mais tão legal. Essa coisa das dívidas, que poderia ter sido muito mais interessante, está bem... Enxuto, né? É bem enxuto, muito enxuto. No filme também é muito passando. Seria mais interessante para agora. Mas você não tem muito o que dizer que uma moça hoje em dia contemporânea está presa no casamento como a Gemma ficou. Não ficou muito incrível. Ela, inclusive, ficou passando algumas vezes que ela simplesmente muito... uma menina muito mimada, sabe? Que está sempre entediada com as coisas por causa disso. Porque hoje em dia, por mais que a gente ainda enfrente problemas, ela teria a opção de simplesmente dizer para o cara tchau, estou indo embora, não quero. Ela não tinha nada prendendo ela nesse casamento como a Emma Bovarris que tinha. Não sei como é que fica essa impressão no filme. Ela existe, mas acho que a diferença é que a Gemma não aparece, pelo menos na história do filme, ela não parece tão infeliz no casamento. Ela está entediada, sim, porque ela foi morar em uma cidadezinha que é desse tamanho, a casa tem ratos, tem goteiras, o marido tem um trabalho muito simples. A diversão dela, realmente, às vezes, ela ir na padaria do Martin e experimentar os pedaços da França, aí ela começa a experimentar outros pedaços, outro tipo de pedaço da França, quando encontra um amante mais jovem que ela. tem essa questão, realmente, ela se entendia, mas até dá para entender, digamos assim, o lado dela. Tem uma cena muito interessante entre o Martin e ela, que ela meio que tem um choque de realidade, porque tem uma certa idealização com essa questão de morar no interior, não sei se isso acontece também no quadrinho, que ele fala para ele, ele fala assim, aqui a vida é tão calma que você tem que ver a quantidade de gente que toma antidepressivo aqui, que são descritivos, porque é tão calmo, tudo bem? É lindo, você quer passar um fim de semana lá, uma semana, um mês, mas você vive lá, é por isso que a prescrição desse tipo de remédio é tão grande aqui no interior. Ou a gente vai lá e bebe a grapa, não é grapa, é uma bebida forte à base de maçã, que me foge o nome lá que eles tomam, é bem comum ali na região da Mandia. A única relação mesmo que tem com essa coisa de uma pessoa de hoje em dia é que a glamorização que ela realmente faz da França quando ela quer andar para lá e ela vê que o interior da França é simplesmente o interior da França, é uma cidadezinha no interior. E é por isso que ela vai também ficando chateada com as coisas que ela faz, ela é sempre muito idealista de arte. Ela trabalha mais ou menos, em geral é uma artista, ela faz pequenos trabalhos e faz isso mesmo para ganhar dinheiro, não que ela goste, principalmente porque tem uma uma personagem, uma vizinha que tem toda a cara de uma artista que acha que vive na aristocracia e ela contrata, você vai fazer o interior da minha casa, é a personagem mais detestável do filme, pelo menos. Bem, sobre a história então ele consegue até dar um determinado fôlego em certos momentos, ela tem essa coisa da transição da personagem para os amantes que ela consegue, mas falando sobre o final, sem dar spoilers, a conclusão que ele deu, nossa, foi muito forçada, tipo, ele precisava concluir, ele queria alguma coisa próxima à Madame Bovary realmente, à história de verdade, mas a maneira que a autora chegou nisso foi bastante fraca, foi muito, olha, é assim que aconteceu, nossa. Eu senti isso também no filme, acho que o meu maior problema com o filme é realmente essa conclusão do arco da gema com o Matan e o marido dela e os amantes dela, se você pensar, principalmente, que foi uma história escrita por uma mulher, era autorizada por uma mulher, digitada por uma mulher, em tempos de representatividade, o final é até um toco tradicional demais, é querer seguir demais o cânido do Flaubert, lá do século XIX, está certo, aconteceu o que ela aconteceu, porque a sociedade vivia, vivia o personagem, o cânido da personagem e da mulher que tem um amante, essa deveria ser no final próprio para uma pessoa assim, mas hoje tanto a Ana Fontana como a autora do livro, eles tinham uma oportunidade de brincar com isso, no fim das contas, eu não quero colocar spoiler para quem não viu, mas você vai sentir o que eu estou dizendo, pense nisso, como é que ela, você vai chegar, acho que em dois, três minutos, você chega em uma conclusão melhor do que a que foi feita na história, é uma história bonita, tem vários momentos, mas o final poderia ser mais, como se diz, mais trabalhado mesmo, faltou um tato ali, principalmente se você pensar que foram mulheres que produziram a história. Até mais que isso, mesmo se a gente não contasse a questão feminina, mesmo como recurso de enredo, a maneira que ela faz isso, autor do livro, é uma coisa que eu, sei lá, nunca pensaria, é muito aleatória. É que assim, tem a história, o storytelling já é cheio de coincidências por ser, então é uma Bovary morando na Normandia. E nem tanto assim, digo, por seguir o final do livro do Madame Bovary. Eu também não saberia dizer porque, assim, eu sei como é que termina, mas eu não sei como é que ela segue, mas enfim, mas é que assim, tanto o livro como o filme, eles são meio mágicos, digamos assim, o storytelling permite isso, não tem nada de errado você fazer uma puta coincidência dos fatores. O Martin, ele está todo preocupado, assim, com essa questão, mas exatamente por isso, por ele seguir esse caminhozinho aí da Bovary, seria muito inteligente, claro, além da questão feminista, dele que está, da autora, está uma quebrada, exatamente para você não chegar no final e ter a Bovary dos anos, anos do século XXI. O filme em si, ele é bem feito, assim, ele é bem produzido, bem dirigido, ele tem cenas muito engraçadas, acho que a mais fantástica é quando a gema, ela é picada por uma abelha e o Martin vai chupar o veneno das costas dela, ele dá uma travada, tipo, nossa, está acontecendo, você meio que sabe, está acontecendo comigo, e a fotografia, é claro, ela tem nuances muito bonitas, ela mimetiza muito a luz natural, porque tem várias cenas assim que acontecem em espaços abertos, quando a gema vai conhecer, vai ter o caso com a amante dela que ele mora no castelo, a luz, ela dá uma caída bem interessante, mas ao mesmo tempo não deixa de ser escuro, se você comparar, por exemplo, a luz que ela tem na casa dela e a luz desse castelo, vocês vão ver que o castelo, apesar de ele parecer mais sombrio, teoricamente parecer mais sombrio, a casa que eles moram, é uma chupana mesmo, de tão simples, ela é mais, é mais escura, é mais úmida, são coisas, são detalhes assim, interessantes que a Coco, que a Anne faz no filme dela, como diretora, ela é competente, mas ela, mas o filme não sobe de nível em relação ao Coco antes de Chanel. O quadrinho, ele é de, eu não lembro se é de 2001, sei que essa edição aqui, por exemplo, é de 2006, eu nunca tinha ouvido realmente falar antes do filme, eu achei difícil de encontrar o quadrinho mesmo para vender, estava desgotado, esse aqui é de biblioteca. É, se eu estou bem lembrado, a Conrad não fez muito, muito alarde sobre esse lançamento não, se você for um seguidor das redes sociais, a Conrad você pode até saber que o livro existe, mas é, mas realmente ele foi lançado, sendo ele lançado em 2006, foi antes do boom do Facebook, assim, pelo menos no Brasil. Eu não teve meu lançamento por causa do filme, não? Não que eu fiquei, não que eu já sabia, pelo menos quando eu estive lá, quando eu fui assistir o filme, eu falei com a assessoria de imprensa, eles não falaram nada sobre o assunto, não. É, mais alguma consideração? No momento é isso mesmo, eu acho que você deve assistir o filme sim para, e ler o quadrinho, porque afinal de contas aqui esse é um canal de leitura, é uma coisa que a gente vai, que eu vou falar sempre assim, às vezes eu leio o livro, às vezes eu não leio, adaptações hoje tem, se você pegar lá a lista são, sei lá, 90% são coisas de adaptações ou continuações, mas quando você for fazer isso, não faça uma comparação, faça as separações necessárias. E tem momentos que eu gosto, outros nem tanto, o final me incomoda muito mesmo, o finalzinho, o inho, que é a última cena, é muito engraçada, mas não vai salvar a produção, é engraçadinho, mas vai estar longe da lista dos meus melhores do ano. É, pois é, eu diria a mesma coisa, se aproxime, leia o quadrinho, se você tiver alguma vontade, se você gostar de Madame Bovary, se você quiser ver uma interpretação dele, pode ser interessante. É isso então, se você quiser conhecer, vá lá no blog do Tiago, tem o Tiago no Cinema, o link está aqui embaixo, eu vou deixar o link também da resenha que ele fez para o Jean Bovary, o Tiago está sempre fazendo promoção ali, com ingresso de cinema, para você poder ganhar e assistir um filme, sempre, os pares de ingressos, sempre, 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 e, se você gostou do vídeo, então, dá um curtir, coloca nos seus favoritos, o Mafagafo Holandia também está nas redes sociais, está no Facebook, também tem o Facebook do Tiago no Cinema, também vai estar linkado hoje, tem o Instagram, do Mafagafo, você tem Instagram? Instagram também, são de todas as redes sociais aí, Google+, Twitter, Spotify, você vai procurar aí, o Spotify na verdade tem uma lista de músicas. Legal, eu te, falando em lista de músicas, o site também tem um podcast sobre cinema, Sim, atualmente na edição 104. Nossa. E, também, se você quiser me encontrar no Scooby ou no Goodreads, os links estão lá embaixo. A gente fica até a próxima, então, até o próximo. Valeu, obrigado.